Não sei porque eu inventei fazer isso, não estou aguentando mais não, não estou aguentando não, o pé está inchado, não estou conseguindo mais andar, não vou dar conta não, está puxado. Fala galera do canal, para quem não me conhece, prazer, para quem já me conhece, seja bem-vindo, tinha um tempão que eu não gravava vídeo, agora decidi voltar com um tipo de vídeo diferente, para ver se dá certo, e eu ganhei, então decidi trazer um vídeo hoje, andando de um estado até o outro, em um dia, o negócio está sendo puxado, estou gravando isso aqui, eu já andei metade do caminho, e olha só, a beirada da BR, vocês vão ver no vídeo aí, eu estou com uma mochilinha aqui atrás, Estou com as paradinhas que eu coloquei na mochila, para caso eu precisasse na viagem, falo viagem, porque é uma viagem de carro, já é, imagina a pé, então é isso aí, acompanha o vídeo aí que é nóis. Então, nessa aventura, o meu kit de sobrevivência vai ser esses banguito, né, que é para me colocar no braço, caso o sol fique muito forte, tem um cabo, arregador portátil, aqui um protetor solar, aqui uma garrafa d'água, está congelada, mas ela vai descongelar rapidão, um bonezinho, e eu vou levar também, meu reloginho e tal, step são passos, em inglês, zero passos, mostro para vocês quantos passos eu vou ter dado daqui para lá, para vocês verem que realmente eu andei. Faca, né, é que eu preciso cortar alguma coisa ou alguém no meio do caminho, né. E aí, ó, estou saindo de casa agora, são 9h47, eu já dei 300 passos. O ruim daqui, velho, porque aqui é só descida, até eu sair dessa, sei lá, na minha cidadezinha aqui, é só descida. Aí, tipo, para mim sair, é só subida. Eu botei um tênizinho e uma chinela na mochila, né, vai que eu preciso da chinela também, sei lá. Eu acho que pode atrapalhar a chuva nesse tempo aí, ó. E, tipo assim, estou sedentáriozão pesadamente. Eu não faço exercício já tem 3 anos, ali parece que já está chovendo, veja. Até um sereninho fraco, dá para ir, mas se é mais forte ali, vai me atrapalhar. Tipo assim, meu celular e relógio são uma prova d'água, mas eu não sou nem um corno para ficar andando de um estado até o outro na chuva, não, né. Estamos aqui, ó, para quem conhece, estamos no pistão da Guatinga. Eu já dei 3.133 passos. Olha que legal, minhas contas aqui. Eu estou andando tem pouco mais de meia hora. Quando eu vou para casa da minha mãe, eu demoro, sei lá, quase uma hora para chegar lá de moto. Essa meia hora que eu estou andando, a distância que eu percorri de moto, eu levaria 2 minutos para percorrer essa distância toda. Eu sei porque eu pego aquela pista ali sempre para ir para lá, entendeu? Então, quase 40 minutos andando, de moto eu faço esse percurso em 2 minutos, 2 minutos. O negócio é puxado. Aí, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas já está chovendo. Vamos ver, vamos ver aí. Por enquanto a chuva, tipo assim, está incomodando, mas dá para ir. Vamos ver aí. Bora, bora, hein? Tem chão ainda, maluco, até chegar lá. É aqui que a viagem começa a ficar mais complicada, porque eu vou pegar BR. Ali assim, ó. Eu vou pegar só BR. E aí, o cara falou caô. Tipo assim, andar em BR é meio perigoso, sabe? Sei lá, tem uns caras que moram na rua e tal. Por isso que eu estou com aquela faca lá, entendeu? Bora lá. Tipo assim, é complicado, sabe? Eu comecei a viagem, eu já me deparo com um ladrão no meio da viagem. Você é louco. Ó, um negócio interessante que eu aprendi com o cara num vídeo. Quando você está andando, se você for andar em BR, procura sempre andar no sentido contrário, entendeu? Porque se de Deus o livre acontecer alguma coisa, você está vendo o que está vindo ali na sua frente, entendeu? Então, sei lá, dá tempo se você tem uma reação. É ruim o vento que vem contra, né? Se eu gostasse de água de coca agora, tínhamos uma hora de tomar um. E ali, ó. É o shopping da Ceilândia. E a minha viagem é lá para o final, ó. Lá na Casa do Rio. Depois, isso aí. É longe. Aí, ó. Depois de uma hora e pouquinho andando, o pé já começou a pedir a rei. Esse meu tênis ainda está muito apertado. Eu vou andar um bocado de chinela para ver se melhora. Eu parei para descansar aqui numa parada. Já tem 4, 2 horas que eu estou andando. Eu não cheguei nem na metade ainda, mano. Nem na metade. Esse aqui mesmo é o biscoitinho aqui, ó. O vento está muito forte aqui, mano. Acho que tem um pouquinho mais de 2 horas já que eu estou andando. Eu estou andando mesmo, ó. Não tem moto, nem carro, nem uma aqui, não. O vento está doendo já. Já comi o biscoito todinho. Estou aqui perto de um... De um prédio aqui. Conhecido aqui. Querendo achar um lugar para mim num banheiro, mas não tem, não. Vai ter que ser na rua mesmo. Olha como é que é do outro lado ali, ó. Só se florestando ali, ó. É para lá que eu vou. Do outro lado dessa floresta. Estou andando aqui no meio do nada. Olha o que tem bem ali, cara. Na cadeira. Será que é um sinal, hein, bicho? Será que é um sinal? Fiz mais uma parada aqui para dar uma descansada. Que agora começou a bater com o saco. Não sei se é a impressão, mas acho que minha perna está com esse lado. Parece que está meio inchada. A perna é fina, né? Mas parece que está meio inchada. E a pista, essa pista aqui é subida. É que a bagaceira vai ser complicada. E eu estou sentindo de não descansado. Daqui a pouco vai inteira a três horas que eu estou andando. Já tem que vai estar ao contrário. Vou mostrar para vocês certinho. Aí, ó. Já tem... Treze mil e oitocentos passos. Está vendo aí? Parei aqui para procurar um... Como é que é o nome? Sei lá. Uma madeira. Para me botar embaixo dos braços, né? Ficar andando assim, ó. Quem andar ele sou eu que não tem... Uma escora. Você é doido? Não sei se vocês vão conseguir pegar direito, mas... Nossa, está bonita, hein? Isso aqui, velho. É uma descida grandona. Só que antes, né? Da descida, ela era uma subida. Meu irmão. Tem uma subidona ainda, velho. Olha aí, ó. Maravilha. Parar aqui. Tem um atacadão bem ali, ó. Parar lá. Vou parar lá, tomar uma água, ir no banheiro. Vou comprar um outro biscoitinho para mim, porque aquele lá já foi embora. Estou chegando aqui perto do mercado. Vou tentar mostrar para vocês onde eu tenho que chegar. Fica mais ou menos... Depois daquelas montanhas ali, assim, ó. Se tivesse como... Se tivesse como eu ir reto... Beleza, mas não. Eu tenho que ir... Vixe Maria. Cheguei aqui no mercado. Tá bom que aqui tem tudo. E é baratinho. Comprar mais um... Não sei mais, né? O que eu tô falando. Comprar mais uns trecos para viagem. Uma cera, viu? É, dói. Comprei energético. Um trequinho desse aqui. Um biscoitinho. Dois salgadinhos. Um biscoitinho aqui. E mais um amendoim. Que eu não achei por aqui agora. Deu 12 reais. Aí, ó. Começou a chover, ó. Uma hora vai ficar ruim pra mim, viu? Tempo, como é que tá aí? Tamo aqui. Primeiro corte na viagem. Já foram 20 mil passos. Quase, né? Já tá aí em 19,8 mil. Olha. Já tá dando pra ver a barragem, hein? Ó. Tamo chegando. Na metade. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que pode dar algum problema. Eu tô... Tô mancando. Nessa perna aqui. Tá dando uma dor lá na ponta do pé. E aí eu tô mancando. Vou andar metade da viagem mancando. Tá doendo? Tá doendo? Eu acabei de comer. Tô com uma barriga cheia. Agora ficou... Agora copanque, viu? Já tem um tempinho que eu não gravo. Bora lá. Atualizar. Eu já tô mais ou menos 6 horas andando. Tô mancando de um pé. E o outro tá doendo muito. E eu já dei... 29 mil passos. E eu passei da metade do caminho agora. Ah, está começando a chover de novo ali na frente. Eu tô vendo chuva ali. Provavelmente... Provavelmente eu vou ter que achar um lugar pra parar de novo. Tá ruim porque eu tô mancando. Ela demora mais do que era pra demorar porque eu tô mancando. Tamo aí, ó. Tomara que nesse posto de gasolina aqui tenha banheiro. Banheiro já tá bom. Tem uns banquinhos ali. Eu adorei. Esse lá tá carregando. Enquanto eu ando aqui. É... Tô cansadão. Não sei se eu já falei isso. Botei os manguitos aqui. Eu tô com muito frio e eu não trouxe camisa de frio pra não pesar. Tamo aí, ó. Cara, só não acha que esse dúzia é falso. Porque não é, não. Tô sofrendo, mano. Tô sofrendo. De acordo com o GPS, falta ainda mais quatro horas pra eu chegar. Eu já li pra ter andado umas seis. Tava comendo meu amendoim. Começou a chover, cara. Eu tava longe dessa parada aqui. Demorei todo dia. Agora eu tô no frio, bicho. No frio. Ó. Tô passando agora da... PRF. Que é quase na dividida. Quase nas... Quase na divisa de estafes. É... Tô mancando. Tá difícil andar, cara. Tá difícil andar. Mas tamo chegando. Dá pra ter esperança já. Ai. Vamos lá. Aí, ó. O gabarito me ofereceu uma carona aqui, ó. O cara chegou em mim, viu, andando, mancando. Perguntou pra onde eu tava indo. Falei. Os caras, e aí? Quer uma carona? Falei. Não, não. Valeu. Tô pagando uma promessa. Eu ia falar que tem uma doida, né? De andar um sarapé. Mano, olha aí. O que que aconteceu com o meu pé? Tá aparecendo um monte de... Veia roxa, sei lá que diabo que é isso. Tudo pior, tá do outro lado, cara. Tá inchado. Ai. Essa parte aqui, ó. Não tô conseguindo mostrar. Essa parte aqui, ó. Tá muito inchada, velho. Olha só. Tá doido. Vé, gente. Na moral. Eu vou andar... Eu vou andar só até... Até a plaquinha que... Que divide os dois estáveis. E aí... Faltava mais ou menos... Uma hora e meia pra eu terminar... A minha viagem. E eu vou só até essa placa. Que divide os estados. E... E vou dar um jeito de ir pra uma parada de ônibus pra voltar. Meu pé tá muito inchado. Meu pé direito, ele tá muito inchado. Eu tô bancando aqui, andando numa velocidade lenta demais, demais. Isso é porque é uma descida. Depois dessa descida tem uma subida. A subida eu provavelmente vou chorar. Mas sério. Eu dei meu melhor, cara. Dei meu melhor. Tava sedentário em casa, sem fazer nada, sabe? Nada, nada, nada. E aí... Fazer uma... Caminhada dessa... É puxar, cara. Tô bancando aqui numa velocidadezinha bem lerdinha, velho. Isso é louco. Cara, não tem cena mais linda do que isso aqui não, ó. Ó. Vou tentar chegar lá, hein. Divisa de estados. Goiás, Trito Federal. Meu Deus do céu. Cara, eu demorei. Mas eu cheguei. Ó. Ó a plaquinha de estar que tem zoom, velho. Bem não, não tem zoom não. Vou chegar mais perto dela. Divisa de estados. Eu acho que foi umas 10 horas andando, não tenho certeza agora. Ó o relógio. Peraí que eu vou mostrar pra vocês melhor. Aqui, ó. Foi umas 10 horas... 6 horas, ó. Foi umas 10 horas andando. Ali a placa. Divisa de estados. Tá aqui a hora que é agora. Quantos mil passos que eu dei? 41.600. Só perdi 1.300 calorias. Pelo amor de Deus. 41.000 passos, hein. Isso foi o meu recorde. Sofri, cara. Tô mancando aqui. Tô mancando. Tomei chuva até umas horas. Aí cheguei, hein. Sai do meio árvore, velho. Olha lá. Pra vocês terem uma ideia. Essa pista aqui ninguém nem passa andando. Tô andando num cantinho. Pequenininho que tem aqui, cara. Passa uns ônibus aqui quase me levando. Ninguém anda aqui. Isso aqui não é pra você passar andando. Cheguei na parada de ônibus. Isso aqui é uma parada de ônibus. Na roça é assim. Pelo menos a vista é bonitinha. Mas isso aqui é uma parada de ônibus. Vou ficar esperando o ônibus aqui. O cara tá voltando pra casa. De ônibus. Cara, eu nunca fiquei tão cansado na minha vida. Qual dessa vez? Esse foi o dia que eu mais fiquei cansado na minha vida toda. Cê é louco, irmão. Então, gente. Eu cheguei em casa. Tomei um banho. Coloquei o pé aqui. Inchado dentro de uma água com sal. E bateu até agora 50 mil passos. Eu tô... Sei lá, eu passei muito frio. Acho que eu tô com febre. Tomei um remédio ali. Tipo assim, se eu tivesse ido com outra pessoa, pra outra pessoa fazer umas filmagens, entendeu? Mostrar o caminho. Mostrar eu andando. Ficaria um vídeo bem mais bonitinho, sabe? Só que como eu fui sozinho, então foi na raça e esse foi o melhor que eu consegui, entendeu? Mas é isso aí. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. Deixa um gostei aí ou não, se você não gostou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.